Para você que acompanha o Santa Cruz Online, nós estamos ao vivo aqui nas nossas redações, onde falamos sobre a suspensão, agora há pouco, divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado, do concurso público, que estava agendado para ser realizado em Santa Cruz do Capibaribe e outras cinco cidades. A medida do Tribunal de Contas afeta a realização do concurso público nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, de Panelas, Cupira, Altinho e São Joaquim do Monte, embora a cidade de São Joaquim do Monte já tenha realizado o seu concurso. Isso aconteceu na semana passada, porém, nesse momento, pela decisão do TCE, a realização do concurso público para São Joaquim do Monte fica também suspensa, os efeitos do concurso ficam suspensos. Isso aconteceu após um pedido de medida cautelar, que foi apresentado pelo Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado, há algumas semanas atrás. Esse mandato de segurança, esse pedido de eliminar, de medida cautelar, ele já havia sido negado pela Tereza Duery, que é uma das conselheiras do Tribunal de Contas. Ela havia negado o pedido, porém, ela pediu que fosse aberta um processo de auditoria especial para investigar a empresa ADMTEC, que é a empresa responsável pelo concurso. O Tribunal de Contas iniciou esse processo de auditoria especial e levantou alguns pontos relacionados à empresa. Hoje, pela manhã, no Tribunal de Contas do Estado, no Recife, houve uma sessão. E, nessa sessão, os conselheiros estavam reunidos quando o representante do Ministério Público de Contas, o promotor Ricardo Alexandre argumentou aos conselheiros que existiam requisitos suficientes para que fosse considerado a impossibilidade de realização desses concursos. O promotor insistiu com o pedido de suspensão do concurso público para Santa Cruz do Capibari, que, inclusive, tem provas marcadas para o próximo sábado e o próximo domingo, para amanhã e o próximo domingo. O promotor insistiu com esse pedido. Os conselheiros que estavam reunidos na sessão ouviram os argumentos e, entre os pontos que foram levantados, considerou-se que a empresa ADMTEC responsável pela realização do concurso só teria em seus quadros dois funcionários, dois empregados cadastrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E também verificou-se também que essa empresa ADMTEC responsável pelo concurso teve problemas, irregularidades, no concurso que foi realizado pela Prefeitura da cidade de Buíque, recentemente. Houve a indagação por parte do Ministério Público de Contas e, mesmo a conselheira Tereza Duery, já tendo anteriormente decidido que o concurso seria mantido, embora houvesse o pedido de levantamento de informações em relação à empresa de auditoria especial, mesmo com essa decisão anterior, os conselheiros que estavam no Tribunal de Contas hoje decidiram pela suspensão do concurso. O conselheiro Valdemir Pascoal, presidente da Primeira Câmara, assim como o conselheiro substituto Luiz Arco Verde Filho, votaram contra o pedido inicial da relatora e, assim, eles consideraram que o concurso deveria ser suspenso com efeito retroativo ao concurso que já havia sido realizado, que foi o concurso da cidade de São Joaquim do Monte. Então, nesse momento, o concurso está suspenso. O concurso para Santa Cruz do Capibaribe está suspenso. Essa decisão envolve também, como já foi dito no início, as cidades de Altinho, Cupira, Panelas. E São Joaquim do Monte teve os efeitos cancelados. Um ponto importante que a gente precisa citar é que essa decisão muda a vida, traz impacto, na verdade, nos planos de muita gente, já que aqui em Santa Cruz do Capibaribe e em cidades da região muitas pessoas se preparavam para a realização das provas que aconteceriam, como eu disse, amanhã e no próximo domingo. Nossa equipe entrou em contato agora há pouco com o CONIAP, o Consórcio dos Municípios, responsável pela realização do concurso e pela contratação da empresa ADM-TEC. Nós conversamos com a assessora do CONIAP, a Priscila, e ela informou, essa informação nós estamos divulgando agora em primeira mão, que o consórcio entrou na Justiça, há poucos instantes, com um pedido de urgência, um mandado de segurança, para tentar, na Justiça, garantir a realização do concurso. Esse pedido de antecipação de tutela, esse mandado de segurança, ele será julgado pelo desembargador Rafael Machado da Cunha Cavalcante. Esse desembargador deve julgar o pedido ainda na tarde de hoje. Essa é a expectativa dos representantes do Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano. Então, espera-se que ainda nessa tarde, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, já que a decisão inicial foi do Tribunal de Contas, espera-se que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, através do voto de um desembargador, decida se mantém ou não a suspensão do concurso. Certo? Repetindo e deixando claro para você, o concurso público, nesse momento, está suspenso, mas o CONIAP acaba de ingressar, há alguns minutos, ingressou, com uma ação na Justiça, e aí o Poder Judiciário, não o Tribunal de Contas, mas o Poder Judiciário, vai decidir se mantém ou não a suspensão imposta pelo Tribunal de Contas. Eu perguntei à representante do CONIAP o porquê desse recurso não ter sido apresentado dentro do próprio Tribunal. Ela disse que já não havia mais sessões suficientes para isso. A próxima sessão do Tribunal de Contas, ela vai acontecer só na próxima terça-feira. Daí a razão da apelação, da ação, na verdade, ser empretada agora, ser entregue ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que o CONIAP tente resolver esse problema. Voltaremos em instantes, a qualquer momento, com mais informações. Nós estamos acompanhando todas as movimentações em torno disso. E aguarda-se para ainda essa tarde uma definição, através do voto, do desembargador Rafael Machado, sobre o pedido feito pelo CONIAP para tentar reverter essa situação. Mas, nesse momento, o concurso público encontra-se ainda suspensa. Voltamos a qualquer instante, se você está acompanhando a gente, através do Santa Cruz Online e também do Caruaru no Face, para toda a região.